Bom dia a todos! Vou falar de um assunto absolutamente inusitado, hein? Se tratando da minha pessoa, que fui péssimo aluno de educação física, sou uma negação em termos de esportes, né? Mas eu vou falar um pouquinho em defesa da Copa do Mundo, acredite vocês ou não, né? No momento que a gente fica falando que o futebol é alienante, e já foi dito até parafraseando Marques, né? Que o futebol era o ópio do povo brasileiro, isso em relação à Copa de 1970, né? Porque naquela época a ditadura havia acabado de editar os atos institucionais, estava perseguindo pessoas, né? Como mostra o filme Pra Frente Brasil, por exemplo, e a Copa de 1970 serviu mesmo como uma anestésia, como uma venda nos olhos das pessoas que deixaram de enxergar o Brasil real, que estava acontecendo lá fora. A criança eu me lembro que se juntavam todos os meus tios, tias, na casa da minha nona, ficava lá com amendoinzinho, com outras comidinhas, né? Cervejinha, vendo jogos da Copa e ninguém prestava atenção no que estava acontecendo no Brasil. Só que na Copa de 2022, uma geopolítica mundial profundamente diferente, um momento político profundamente diferente, há de se ressaltar dois exemplos altamente positivos em relação à cidadania, em relação à inclusão, em relação à diversidade. Em primeiro lugar, eu vou falar da seleção da Alemanha, que entrou em campo com a mão na boca, como se estivessem amordaçados, e depois posaram para uma fotografia, né? Querendo dizer que no Qatar, obviamente, não há liberdade para as pessoas falarem o que pensam, não há liberdade para as pessoas se posicionarem. Há já visto que eles foram impedidos de usar uma braçadeira... E defende os direitos LGBTQIA+, né? E há uma profunda ironia da história, né? Se a gente pensar, foi na Alemanha que surgiu o eugenismo, né? A ideia da superioridade da raça ariana, né? Que o Hitler desejava a todo custo provar nas Olimpíadas de Bernim de 1936, né? E, como eu disse, a geopolítica mundial agora é outra. Hoje, o time da Alemanha é um time multiétnico, poderíamos dizer multirracial, né? Com negros, brancos, pardos, pessoas de várias etnias e origens diferentes, e faz um discurso, uma imagem vale por mil palavras, faz um discurso como este, né? Em favor da liberdade de expressão e para demonstrar a falta de liberdade das pessoas no Catar. Ontem, o Brasil ganhou da Sérvia um dos gols, não, e se destacou, né? Na partida toda, não vou falar só de gol, porque daí eu estaria falando de resultado, eu tenho que falar de processo. No Brasil, se destacou na partida inteira o Richardson, né? No Brasil, se põe todos os holofotes do mundo em cima do Neymar e esquece de outras personalidades. Eu vou ler pra vocês uma declaração do Richardson. Ultimamente, em toda entrevista que dou, uma pergunta é certa. Por que você se posiciona? Mas talvez o melhor fosse, por quem você se posiciona? É muito importante que isso fique claro. As pessoas de onde eu venho não têm voz e nem vez. Poucos, até hoje, procuraram saber o que é importante ou o que falta para que elas vivam melhor. No Brasil, é assim. Muitos só recebem atenção em época de eleição. Falando nisso, vocês sabem, eu nunca tive um partido político. Para ser sincero, nem me interesso, porque não preciso de um para saber que é errado faltar energia elétrica por 22 dias em um estado inteiro, ou ainda que é um direito básico ter comida na mesa, saúde, educação e moradia. Também nunca entrei num laboratório. Ainda assim, eu posso dizer a todos que a ciência é a nossa única saída em todos os momentos. Eu vejo isso no meu dia a dia como jogador. Meu corpo precisa da ciência e da medicina para que eu possa fazer o que eu mais amo. Bom, eu sequer terminei meus estudos, mas não é necessário um diploma para enxergar que muita gente é intimidada, encurralada e morta pelo racismo todos os dias no Brasil. Li numa matéria que 75% da população pobre é preta e que 76% das pessoas mortas todos os anos também são pretas. Coincidência? Não precisa ser o rei da matemática para concluir o óbvio. É por isso que todos os dias agradeço a Deus pela oportunidade e por não ter virado estatística. O futebol me salvou. É por isso que eu falo, me posiciono e mostro a minha indignação. Pelo mínimo de dignidade e igualdade para todos os brasileiros que não tiveram a mesma sorte que eu. Espero ter respondido a questão. Foi Nelson Lima Neto quem fez a entrevista com o Richardson e ele respondeu dessa maneira. Além do teor impactante dessa entrevista, eu lembro que Richardson é embaixador da USP Vida, que é um programa voltado para o desenvolvimento de vacinas, respiradores e outros projetos de combate à pandemia. E que em 2021 ele fez campanha pela imunização no Brasil. Então vejam que o futebol tem sim exemplos bonitos, sadios a serem dados para as nossas crianças, jovens, adolescentes, adultos, idosos, para nós todos os brasileiros. Muito obrigado, um ótimo dia e uma ótima Copa do Mundo a todos. Tomara que o Brasil vença e que abafe essas manifestações golpistas bolsonaristas que estão se disseminando pelo país. Eu já adorei que o verde e amarelo deixou de ser exclusividade bolsonarista e voltou a ser símbolo de todos os brasileiros. A Copa tem esse poder mágico. Muito obrigado, gente! Tchau, 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 tchau